Olá, hoje eu voltei para falar sobre um clássico da literatura russa, que é o Memórias do Subsolo, do Dostoyevsky. Do Dostoyevsky eu já tinha lido o Crime e Castigo, mas já tem bastante tempo, foi um livro que eu gostei bastante, com o subsolo não foi diferente. O Dostoyevsky é muito conhecido por escrever histórias muito densas, muito carregadas, mas eu acho que isso também é muito reflexo da vida que ele teve, que não foi uma vida muito fácil, ele perdeu os pais cedo, o pai foi assassinado, a mãe morreu de tuberculose, ele chegou a ser condenado à morte por conta de alguns grupos revolucionários que ele fazia parte lá na Rússia, chegou a trabalhar na Sibéria também como uma pena atenuada dessa condenação, a própria esposa dele morreu enquanto ele escrevia o subsolo, então essa vida muito trágica acabou refletindo em todas as histórias que ele escreveu. O Memórias do Subsolo é um livro bem curto, são um pouco mais de 150 páginas, mas a história dele é extremamente densa, então ele extrapola e vai além do seu número de páginas. Inclusive, quando você termina, fica até um pouco difícil acreditar que coube tanta coisa, e esse livro tão pequeno consegue suportar e abranger tudo isso. Ele é considerado um livro de cunho existencialista e psicológico, isso fica bem claro em todo o livro, mas na primeira parte é onde isso fica mais evidente. O livro tem duas subdivisões, a primeira é chamada O Subsolo, a segunda é A Propósito, Da Neve Molhada, e é nessa primeira parte que a gente vai conhecer o narrador através da descrição dos seus pensamentos. E o livro inteiro é escrito em tom de desabafo, quase que como se fosse um diário. O narrador, que aqui não tem nome, ele escreve o texto pra ele mesmo, ele chega a afirmar que esse é um texto que não deve ser lido. Muito embora ele fale com o leitor, ele dirige a voz diretamente a quem está lendo. E é aí que começa a contradição que permeia todo o enredo. Nessa primeira parte, que são um pouco mais de 50 páginas, o narrador vai contar os pensamentos da maneira como chegam até ele. Então muitas vezes fica até difícil compreender e entender aquilo que está sendo dito, porque nem ele mesmo se compreende. É quase como que um processo de catarse, ele vai falando e falando sobre tudo aquilo que o incomoda, aquilo que o perturba, como que ele encara os problemas e como ele enxerga a vida. Então a gente consegue adentrar de fato na cabeça e nas ideias desse narrador, no que metaforicamente a gente poderia tomar como sendo o subsolo aqui do título, no qual ele se encontra. Esse narrador vai passar toda a primeira parte do livro dentro desse subsolo, descrevendo, dentre outras coisas, esse próprio local onde ele se encontra. Mas fica subentendido desde o início que aquilo nada mais é do que o seu próprio fluxo de consciência, o seu pensamento, com tudo de positivo, de negativo, de complexo, de contraditório que aquilo possa ter. Particularmente, essa seria a parte principal do livro para mim, o cerne todo da coisa está inserido ali, mas não é algo fácil. Essa parte é bem filosófica, esse texto é bem existencial, então você tem que estar não só preparado, como descansado para acompanhar toda aquela introdução, mas é genial o que o Dostoiévski consegue fazer com tudo aquilo, como é que ele consegue estruturar, articular e unificar aquilo todo e montar aquilo como texto pronto e preparado. Já na segunda parte do livro, nós vamos encontrar um relato de algumas memórias desse narrador, da vida dele antes dele se encontrar nesse subsolo. Ele vai então narrar e descrever alguns momentos da vida dele no qual ele resgata alguns pontos que ele já citou dos pensamentos aleatórios dele lá no início do texto. Ele vai descrever então, por exemplo, o encontro que ele teve com um oficial numa espécie de bar onde os dois literalmente se esbarram, eles se chocam, e isso gera nele um certo desconforto e um sentimento de vingança por conta desse acontecido. E como esse turbilhão de sensações gerou e repercutiu na vida dele a partir dali. Em um outro momento, ele vai contar sobre um jantar que ele vai com um grupo de amigos que ele não via há muito tempo, amigos de infância, mas que são pessoas que ele não gosta, que ele não se identifica, mas que ele teme em fazer parte. Ele força e consegue se inserir naquele ambiente, mesmo ele não sendo bem aceito. E aí o narrador, na verdade o autor, ele vai criticar e discutir o comportamento que certas pessoas cometem, em, de certa forma, enaltecer outras pessoas e até mesmo bajulá-las para poder ser aceitos ou incluídos em um determinado grupo. Logo depois a gente vai acompanhar a ida desse personagem a uma espécie de prostíbulo e o contato dele com uma prostituta que dorme com ele e com a qual ele desenvolve um certo sentimento de afeição, de carinho, de afeto, mas ao mesmo tempo ele humilha e maltrata essa personagem. Ele começa a fazer todo um discurso moralista no intuito de denegrir ou repudiar o estilo de vida que aquela mulher leva. O interessante é que esse narrador, desde o início, ele se contradiz, ele inverte os papéis com os outros personagens quase que o tempo todo. Ele, a princípio, se define como sendo um homem mal, né? Inclusive essa é a primeira frase do livro, sou um homem doente, sou um homem mal. Ele é de fato mal durante todo o livro, né? Ele é vil, ele é cruel, mas ao mesmo tempo ele também emite alguns comportamentos de afeição, de sentimento e carinho com outros personagens. Ele também é uma pessoa que com muita frequência se sente inferior a outras pessoas, né? Ele tá sempre de olhos abaixados, por exemplo, principalmente com as pessoas com as quais ele trabalha. Mas ao mesmo tempo ele também consegue humilhar e maltratar outros personagens, quando isso convém a ele. Ele consegue causar no leitor uma sensação que se aproxima muito do sentimento de pena, mas em outros momentos você também sente uma aversão por ele. Então essa dicotomia, essa disparidade, ela tá sempre presente na descrição dele enquanto pessoa, e também nas atitudes que ele toma. O que na verdade, se a gente for parar pra pensar, tá presente até mesmo na gente, porque ninguém é completamente bom ou inteiramente mal. Nós somos pessoas que oscilam nessa eterna balança entre sentimentos, sensações e características. A gente tá lá e cá o tempo todo, né? E dependendo da situação e do contexto, a gente consegue se transformar, se moldar e se adaptar melhor àquele momento. Eu acho que essa pena e essa aversão que o livro provoca na gente com relação ao narrador, seja exatamente por nós mesmos sermos assim também, e agirmos como ele, resguardado as devidas proporções, é claro. Talvez esse seja um livro que funcione muito bem como um espelho, e cada um vai enxergar de si aquilo que se tornar mais evidente no narrador a partir das vivências dele. Talvez esse homem do subsolo não tenha nome por carregar com ele um pouco de cada um de nós, e concentrar tanta pluralidade no único significante, no único signo, no único nome, seria limitar demais. E deixar essa lacuna entreaberta, esse nome vazio, seria a melhor forma de abranger esse coletivo tão amplo que somos nós, e que é do humano, por assim dizer. Bom, então fica aí a dica de um clássico da literatura russa. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar uma avaliada. Me segue nas redes sociais que estão aqui embaixo, a gente pode se encontrar e conversar um pouco mais por lá. Faz algum comentário se você quiser. Obrigado por ter assistido e até mais! Obrigado por ter assistido e até mais!